Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Meu mano tá ligado, eu vou chegando aqui, aqui já revigora Bagulho é muito dono, meu mano, você já chora Quer ganhar de mim, joelho e reza pra Nossa Senhora Você tá segura? Como é que a gente faz? A gente vai chegando, irmão, no flow aqui que é eficaz Meu mano, até mais bem que satanás Genéria de ter vacilado com a Coca-Cola Só tem mais, meu mano, meu parceiro tá entendendo Ainda é preto, vou chegar parceiro só desenvolvendo Bagulho é muito louco, tu é meu freguês Não vou rimando agora, saiba aqui, todo mês Na moral, é minha vez Preto e careca, parece uma analógica de PS3 Direito de resposta e me sujeitar em 45 Depora pra caralho, tá ligado? Depora muito Depora muito Deporando do município 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 Sabe porque eu não tô de bobeira Você é o pietinho, você pega na mão e depois cheira Aí, você sabe que é que é mais pessoal Aí, amigo, sabe no leite do tradição Sabe porque você é muito bom Você é tão bem, queridos, eu faço nem eu só não vou Aí, tudo que pago, não ficou nem complicado Aí, amigo, sabe que eu chego e me destaco Sabe porque, irmão, sabe que eu chego e me destaco Eu falo pra caralho, vou sair nesse fraco Cadê a base que não vira Por isso, com certeza, sabe que eu te mato aqui nessa batida Sabe porque eu uso a deusoria Por isso que a base acaba e hoje eu acabo com a tua vida Você não vai nem acompanhar Aí, amigo, sabe, com certeza, sabe que eu vou te matar Você nunca vai, eu não vou Por isso, o seu sonho, com certeza, é sempre quem eu sou Você, com certeza, sabe nossa originalidade Aí, você, irmão, ilusou sua sagacidade Sabe porque você é muito fraco, você é chato Por isso, com certeza, eu te mato no improvisado Sabe porque, irmão, sabe que a razão é levada Enquanto isso, sabe, eu te dou a aula de improvisada Sabe porque, irmão, sabe que eu fico parafuso Eu te dou a aula de improvisada, por isso, eu fico meio confuso Que que é isso que ele tá dizendo Aí, amigo, com certeza, sabe que esse aqui é meu momento Você decora, mano, te mato aqui no frio Você é o primeiro moleque que eu nunca vou considerar como MC Porque você decora pra caralho Por isso, com certeza, sabe, sendo honra seu trabalho Você não merece, mano Eu te mato aqui no frio Você não merece esse fardo de ser chamado de MC Você não merece o fardo de ser chamado de MC Tá tranquilo, aí, eu te mato aqui Tá tranquilo, aí, eu te mato aqui Aí, aí, aí Tá mal, lá Aí, aí Você falou que eu fico na furga Agora eu vou te explicar que parece até um relógio curto Mas calma, parceiro, não te engana Parece um relógio tudo queimado e dá quase mesmo drama Parceiro, joga na visão Agora, eu vou te responder Calma aí, vacilão Você falou até do prato da minha mãe Eu vou chegar meu vinte mato e brindo pro seu pai Você falou da minha mãe na disciplina O dente da sua mãe deu o amarelo que ela fez com margarina Você entendeu meu parceiro, assim, do fim Só mantendo a minha idade, a barriga dela rir E ninguém tá falando nada durante a levada Eu vou chegar agora na rima improvisada Parceiro, agora eu me empalho Se for acervador e se você não entende, o encopre o talho Você tem que entender, parceiro, não me engano Eu não mereço o fardo, isso eu não mereço Seu fardo humano, entende? Agora eu me empalho Meu irmão, você não sabe fazer rima improvisada Mas vendo que esse esclarejo que eu chego pesado, você é capaço Eu posso até rimar lento, mas mas sim, eu já fiz colagem Continua a batalha da primeira fase Falou da mãe Melhor procedimento, os procedimentos rapaziada Para quem gostou mais da rima do MC Jedi Para quem gostou mais da rima do MC Jedi MC Jedi MC Jedi O MC Jedi Question O MC MC Jedi Ele queihamba O MC Jedi Todo já Evo Um Evo